A instituição anunciou que vai disponibilizar mais de R$ 16 bilhões em crédito rural durante o Plano Safra 2018-2019, previsto para entrar em vigor neste mês. A expectativa é gerar mais de 213 mil operações entre custeio, investimento e comercialização. Somente para os produtores rurais associados do Sicred nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro serão ofertados mais de R$ 5 bilhões entre custeio e investimento. O valor é 25% superior à demanda da safra passada. Com taxas de juros mais atrativas, que reduziram em média 1,5 ponto percentual em comparação ao período anterior, estima-se um aumento de 10% na quantidade de operações realizadas no ciclo 2018-2019. Do total liberado para custeio, mais de R$ 2 bilhões serão destinados ao financiamento realizado por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. ... ... ...